E aí pessoal, eu tô fazendo esse videozinho pra falar um pouco do adesivo Poison Eater. Eu não sei como é que é o nome do adesivo em português, mas é o adesivo que faz tu ficar imune a Poison e se curar. Eu quando vi ele a primeira vez, eu parei pra pensar assim, não é tão tão bom, não sei pra que eu pegar, é muito situacional. Não tem tanto cogumelo daquele de veneno pra valer a pena, mas ele acaba sendo muito bom, pelo menos pra mim ele tá sendo um adesivo bem interessante, eu tô usando ele bastante. Se vocês estão vendo aí nas imagens, eu tô colocando algumas situações em que eu acabo usando esse adesivo. Então assim, ele por si só não é muito bom, mas em conjunto com esses caramujos, esses caracol que tu pode pegar, eles são muito, muito legais. Porque eles reduzem a quantidade de item de cura que tu precisa carregar. Tu tem que levar, óbvio, aqueles uns dois ou três emergenciais, né? Mas levando um ou dois caracóis contigo, tu tem uma cura constante, não importa onde tu tá. Porque tu simplesmente arremessa o caracol, ele começa a dar poison na área que tu quer e tá de boa, assim. Tu vai lá, se cura, se não se curou numa só, tu joga de novo e se cura de novo. Então, me mostrando alguns exemplos de situações que eu acabei usando o cogumelo. Depois dessa luta com esse adesivo, eu acabei tomando um dano absurdo em um único ataque, né? Que é o que é ridículo, eu vou subir. Então eu só jogo o caracol ali no chão. Ele começa a dar o veneno, depois de um tempinho, não é? Imediato. E daí tu vai lá e começa a se curar. O ruim de fazer isso em combate, pelo menos com o adiento, é que eles podem parar em cima do teu caramujo, mesmo ficando envenenado ou não, que às vezes não fica, né? Eles pegam e podem comer. Então é um pouquinho complicado nesse sentido, que às vezes acaba perdendo o item ou até dificultando o moço. Se bem que o caracol não dá tanto de vida, mas mesmo assim pode ser chatinho, né? E o legal é que essa é uma cura que tu, mesmo que depois que o life fica cheio, ela continua curando. Então se tu tomar um dano posterior, ele continua dando vindo. Então, eu tô achando muito útil. Mais pra frente, o partido dessa, o primeiro andar, tem muita situação com veneno. E depois também, né? Quando eu tô chegando no partido vigésimo, tem inimigos que usam armas que te envenenam. Então, né? Reduz um pouco o dano, facilita um pouco o combate. Só que tu tem que medir, né? Porque é um adesivo que vai estar no lugar de outra coisa que podia ser mais útil. Esse tem a futividade, a questão da vida, né? Te curando ali um pouco. Mas ele não é tão útil como, por exemplo, um adesivo que dê mais defesa, ou dê mais dano, né? Numa situação geral. Porque afinal de contas, tu pode carregar item de cura e substituir esse adesivo muito fácil. Então tem que saber medir o que tu quer, o que tu não quer do jogo, né? A vantagem do adesivo é essa. Tu ter uma redução na quantidade de item de cura que tu vai levar. Isso que é um ponto positivo. Agora, um ponto negativo de fazer isso é que às vezes pode acontecer isso aí. Tu colocou ali o caracol, se curou e vai pegar ele. Daí não pega. Isso só aconteceu comigo uma ou duas vezes. Acho que foi uma vez só. E outra vez foi com outro item, depende de onde ele cai. Mas é complicadinho, assim, quando isso ocorre. Muito chato. Ainda bem que eu tinha outros, como dá de ver, mas é ruim. E também dá uma situação legal no chefão do 23º andar, né? Eu resolvi testar eles no chefão. Se ia valer a pena ou não. Se ia dar uma ajuda na... Na enfrentar o chefe. Eu ainda acabei tendo que usar item de cura. Mas ele realmente dá um sustento maior no combate. Eu só usei um item de cura no combate todo. Certo que o personagem aí também é um level bem mais alto que o recomendado. Mas mesmo assim as minhas armas não são tão melhores do que estavam antes. Então a luta não foi muito diferente do outro vídeo. A vantagem é que se o chefe também acaba destruindo algum caracol. O caracol vira um cogumelo e vira mais um cogumelo no local pro chefe ir atrás, né? Então preparei a luta normal, ainda colocando os cogumelos, que é essencial. Nesse combate tu tem que fazer isso, senão tu pode se arriscar muito fácil a morrer. Porque o chefe não facilita nem um pouco. É ridículo o que ele faz. Daí comecei o combate já com o Veneno. Aí tu vê que ele vai dando dano, mas logo a minha vida tá de volta. Ele dá esses ataques ridículos. Acabei não tendo cogumelo de defesa nessa luta, mas não foi tão, tão problemático. Usando o ferro de passar é muito tranquilo. O ferro elétrico dá dano mesmo. Mas a dica continua a mesma do outro vídeo, né? Mas a coisa que muda é que tu tem o sustento muito, né? Espero que tenha ajudado. O pessoal tem um adesivo que eu acho bem interessante. Quem sabe vocês também não passam a ver as notagens dele também. Bom jogo aí pra vocês. Bom jogo aí pra vocês.